Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma série que eu estava ansioso pra fazer um vídeo sobre, ansioso pro retorno, que é a Mad Hunter, a segunda temporada, né, a série aí produzida pelo David Fincher, diretor aí de Zojack, Clube da Luta, Garota Exemplar... Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você que tá chegando no canal agora pra se inscrever, vídeo novo toda terça, quinta e domingo, dá esse apoio aí pro canal, beleza? Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, eu sempre aviso quando vai ter um vídeo novo, do que vai ser o vídeo novo, faço umas brincadeiras muito legais com você, e pedir que se você ainda não assistiu a série, ainda não assistiu a segunda temporada, dá uma conferida primeiro, depois você volta aqui no vídeo pra você entender os pontos melhores que eu vou falar aqui, beleza? Disse tudo, vamos deixar de enrolação? Vamos pro vídeo! Pois bem pessoal, essa segunda temporada eu devo dizer que eu estava esperando muito, cara, vocês nem tem noção, primeiro que a Netflix começou cancelando todas as séries originais que eu gostava, eu falei, porra, sério, ainda não vai sobrar nada pra assistir, e eu estava com uma expectativa muito, muito alta pra segunda temporada, e eu vou te falar, ela foi superada em dobro assim, a segunda temporada foi muito boa, foi muito maravilhosa, E ela começa basicamente onde termina a primeira, com o Holden ali tendo um ataque, o que aconteceu desmaiando ali, depois que o Kemper abraça ele, falando que eles são amigos e tal, depois de até, de certa forma, ameaçar o Holden, e a gente descobre ali que ele desenvolveu uma certa síndrome do pânico, eu achei isso muito interessante, né? Aí eu já puxo o gancho aqui pra começar no primeiro ponto que eu quero falar, que é no episódio 2, quando eles vão entrevistar o filho do Sam. Primeiro ponto que eu queria destacar é fotografia e o jogo de câmeras, porque tá, como sempre, maravilhoso, tá com uma atmosfera quase de terror, digamos assim, ela é muito fria, ela é muito macabra, ela é muito fechada, assim, digamos. Cara, é maravilhoso quando eles chegam na prisão, e todos os carros no estacionamento são brancos, e o carro deles é preto, sabe? Foi um jogo sacada genial também. Quando eles vão ver o Charles Manson, também tem um jogo de câmera maravilhoso, que eu vou chegar lá, eu vou abordar isso mais pra frente, mas a gente vê que com essa síndrome do pânico, quando eles vão entrevistar o filho do Sam, né, na cadeia, a gente vê o Holden ali de pouquinho em pouquinho, bem minuciosamente, usando as patologias e os assassinos pra entender melhor a condição dele, pra controlar melhor os ataques de pânico. Eu achei isso sensacional, muito bem pontuado, bem feito, amarradinho, apesar dos ataques de pânico não serem muito, não vou dizer explorados, mas eles não são muito gráficos, assim, não tô em toda hora, ele... Mas a gente vê que ele tá sofrendo com isso, a gente vê que ele tá com um forte sentimento de angústia ali, a gente vê que ele tá entrevistando as pessoas e ele tá suando muito, então tem esses pequenos detalhes que se você pescar e prestar atenção, dá uma profundidade, dá uma camada maravilhosa pro personagem, de verdade. E aí, como eu falei, né, depois a gente tem o Charles Manson aí, que eu diria que é um dos grandes destaques da temporada, eu não diria que ele é o destaque, apesar de um grande hype ter sido vendido na série e muito esperado pra ele vir, ele é um personagem muito persuasivo, o ator está mandando excelentíssimamente bem, que é o Damon Harriman, que inclusive também faz o Charles Manson no Era Uma Vez em Hollywood, o filme novo do Tarantino, mas ele é um personagem muito pequeno na série, apesar dele causar um impacto muito grande, tanto no espectador quanto nos personagens, principalmente no Bill, por causa do arco secundário dele, que eu vou falar um pouco mais pro final do vídeo, o Charles ele aparece relativamente rápido, ele aparece lá, faz um discurso muito impactante, que inclusive me convenceu um pouco, falei, pô, será que ele tá falando verdade, cara, mas será que ele armaram mesmo pra cima dele? Só que não, ele é extremamente manipulativo, muito manipulativo mesmo, e a gente vê que só foi possível eles entrevistarem o Charles Manson porque o diretor antigo do FBI foi demitido por causa das merdas que o Holden fez na primeira temporada, entrou um novo que acredita muito mais no projeto deles, deu um recurso muito maior, deu uma credibilidade muito maior pra tudo que eles tão fazendo, e aí falou, ah, você quer entrevistar o Manson? Pode ir, beleza, porque aí isso faz com que eles possam pegar mais técnicas, pegar mais recursos, pegar ali mais teoria, fazer mais artigos científicos pra levar isso a campo, que é onde a gente vê eles atuando em Atlanta nos anos 80 ali, onde rolou uma onda muito grande de assassinatos em crianças, né, em Atlanta, um negócio bem pesado, aconteceu de verdade. Na verdade, essa série, ela só tem muitos fatos, ela é quase uma recriação, digamos assim. A gente acompanha ali com todos os extremos detalhes, é muito interessante, a série, ela se sustenta absurdamente em diálogo nisso, nas investigações, na angústia que ele cria no espectador, né, de tipo, caraca, cara, onde que tá esse assassino? Tá aparecendo criança, mas a gente não tem pista, a gente não tem prova, a gente não tem suspeito, a gente não tem evidência, a gente não tem nada, e a cada momento tá aparecendo criança, e o assassino tá sacaneando com a nossa cara, e a gente vê ali, junto com o Holden, um sentimento de angústia dele, e que ele já tá ficando puto da vida, porque ele tá sendo feito de otário, ele tá falando, ó, o perfil do assassino é assim, temos que procurar pessoas assim, ah não, mas vamos procurar aquele cara ali que não tem nada a ver, e aí você vê a arrogância do Holden, mas é que ao mesmo tempo ele tá certo, e cara, é um sentimental mix ali de emoções que, de verdade, é maravilhoso, eu adorei ver isso. Fora que também, cara, todos os assassinos que aparecem na segunda temporada, na verdade na primeira já tinha isso também, mas nessa segunda, cara, os assassinos são muito parecidos, eles parecem que viajaram no tempo, pegaram os assassinos da cadeia, oi, vem aqui, vem participar da série, sério, de verdade, dá uma olhada no Filho do Sam, que vocês estão vendo aí na tela, o original e o da série, a gente tá vendo aí o Wayne também, o original e o da série, cara, é muito igual, é muito parecido, o próprio Ed Camper também, é um absurdo trabalho de maquiagem que eles fizeram, de verdade, se não ganhar um prêmio é muita sacanagem, de verdade, se não ganhar um Globo de Ourozinho, um Emmy, merece, porra, muito. Outro aspecto que eu também acho que merece prêmio nessa temporada, além da atuação do Charles Manson, que eu não sei se eu comentei aqui já, mas é a trilha sonora dessa segunda temporada, de verdade, além dela ser super imersiva, de verdade, ela dá medo, sim, em alguns momentos ela cria uma tensão, de verdade, ela tem algo muito pontual, como por exemplo, a mosca voando, e aí ela batendo no copo, e aí tem o barulho da mosca batendo no copo, junto com, com, eu não sei como é que é o nome, eu vou cantar aqui basicamente, que é aqueles, que fica fazendo na música, que me dá um medo, que não assiste mais de Hunter de noite não, que você pode ter um midinho, que nem eu tive, de você olhar pra trás e ter um serial, porque ele com a cara do demônio querendo te matar, meu amigo, essa trilha sonora foi essencial nessa segunda temporada, muito bem utilizada, fora que ela também te deixa com uma frustração muito grande, que é a mesma frustração do Holden, você se relaciona na cara, na lata, assim, com o personagem, porque ele faz toda essa investigação, eles conseguem achar o N, eles prendem o N, mas eles prendem o N por dois homicídios de adultos, e não pelas 23 crianças. Você me pergunta, por que, Gabriel? Porque não tem provas muito conclusivas, não tem evidências muito fortes que liguem, ele é um assassinato de crianças, apesar de que quando ele foi preso, o assassinato de crianças parou, mas não é certo ali, não é, cara, foi ele que matou, não sabe, avisa ao certo, e fechou, e até 2019 tá fechado ali, saca? Você termina ali com uns créditoszinhos falando, ah, até 2019 não foi encontrada uma solução definitiva, os casos foram arquivados. Isso me deixou com mal-estar, saca? Com uma frustração que eu falei, porra, que sacanagem, mano. Eu fui até pesquisar um pouco e vi que a atual prefeita de Atlanta mandou reabrirem os casos pra investigarem com as tecnologias que a gente tem no momento, né, refazer os exames de DNA, rever, reviver, refazer os casos, pra ver se acham alguma coisa, né, alguma pista nova, pra dar um conforto maior pras famílias, né, um encerramento nesse assunto. Quanto às histórias secundárias, né, a gente teve uma muito interessante, uma que não me cativou muito, né, e no caso a muito interessante é a do Bill Tank, a do filho dele, que, mano, de verdade, é absurdo o paralelo que eles fizeram durante o diálogo do Charles, né, mencionando de novo, que o filho dele, ele tá desenvolvendo uma patologia ali, né, ele dos garotos mais velhos mataram uma criança, né, um bebê, basicamente, e o filho do Brian falou, ah, põe aí numa cruz, mano, e eu acho que isso seria um link diretamente com as fotos que ele viu na primeira temporada, né, dos casos do Tank. E aí a gente vê o Bill, tipo, se desdrobando em três pra estar no trabalho, na sede do FBI, e em casa pra resolver esse problema do filho dele, e essa distúrbio, assim, que ele tá desenvolvendo, maravilhoso esse segundo arco, assim, esse arco secundário, que eu quero muito ver isso pra uma terceira temporada, eu vou fazer um vídeo de terceira temporada, inclusive. Já o arco da Wendy, que ela tá num romancezinho lésbico com uma mãe solteira, eu achei, ah, legal, mas, e aí, é só isso? Não me cativou tanto quanto o arco do Bill e a história principal, na verdade, a história principal não tem nem como comparar com a história secundária, mas ambas ali tão num nível muito alto, já a história secundária da Wendy, ah, é legal, tem os conflitos delas, é importante pro desenvolvimento do personagem, mas não me cativou tanto, sei lá, não me pegou tanto, comenta aí o que vocês acharam dessa história secundária dela. Espero ansiosamente por uma terceira temporada, inclusive me deixa curioso pra ver como eles vão trabalhar o BTK Killer, né, que é um de maiores, que seria o Clears, ele demorou anos e anos, mais de 30 anos pra ser pego, sendo bem sincero. Ele parou de matar em 91, mas só em 2005 ele foi pego, pra vocês verem o nível de planejamento do cara, pra vocês verem como o cara, assim, era muito gênio, de não conseguir ser pego até 2005, 30 anos, saca? Tipo, é muita gente que ele matou, e a gente já vê ali o, meio que a origem dele na série, mas é provável que o Holden e o Tank não peguem ele, porque, bem, eles tão ali nos anos 70, o cara se foi pego em 2005, eles não tão envolvidos diretamente, como a série, ela busca muito, se até os fatos e como eles aconteceram, provavelmente a gente não vai ver, eles no BitKey, a gente talvez não veja nem a série tão longe assim em 2005, mas aí já é questão pra outro vídeo, que esperar a terceira temporada, não se preocupe com o que eu vou fazer, e eu acho que é isso, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha pra falar dessa segunda temporada, eu gostaria de falar muito mais, mas seria um vídeo gigante, e assim, eu adorei essa temporada, eu acho que foi uma temporada muito bem-vinda nesse momento, que tava com uma série muito fraca, com os retornos muito mais ou menos, essa segunda temporada foi maravilhosa, os atores, a trilha sonora, a história, cara, a história foi muito boa, meu Deus, obrigado, Deus, por essa segunda temporada, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aí o que vocês acharam dessa segunda temporada, por favor, vamos discutir aqui nos comentários, me segue no Instagram, tá aparecendo aqui na tela, sempre aviso quando tem vídeo novo lá, falo, ó, galera, vai sair vídeo tal, no dia tal, de coisa tal, dá esse apoio aí, por favor, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, valeu!